A tenista brasileira Bia Haddad Maia sofreu uma lesão nas costas e abandonou o jogo das oitavas de final do torneio de Wimbledon. Bia Haddad disputava a partida contra a atual campeã Helena Ribakina, do Cazaquistão. Ainda no primeiro set, a tenista sentiu fortes dores na região lombar. Quando perdia a partida por 3 a 1, Bia saiu de quadra para fazer fisioterapia. Ela voltou para a quadra e tentou jogar, mas perdeu novamente. A tenista começou a chorar de dor em quadra e desistiu da partida. O Brasil não tinha uma representante nas oitavas de final do Grand Slam londrino desde 1986. E você não esqueça de se inscrever no canal da Record News para ter acesso às principais notícias e conteúdos exclusivos. É só clicar no inscreva-se embaixo da sua tela. Ative também o sininho para receber as nossas notificações.